Gente, hoje eu venho aqui pedir pra vocês não saírem de suas casas. Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês. E é gente, eu resolvi fazer esse vídeo, esse vídeo não é muito agradável, mas é um assunto que a gente precisa conversar, né? Como eu falei aí no início do vídeo pra vocês, eu peço por favor, fiquem na casa de vocês, só saiam se necessário. Esse vírus, ele tá se espalhando muito rápido e vai acontecer coisas horríveis. Então, assim, quanto mais a gente ter consciência como sociedade e ficar em casa, melhor pra gente. Então, assim, poupe a sua família, sabe, de pegar essa doença. E, assim, eu sei que a mídia é muito, como que se diz? Sensacionalista, mas eu acho que nada disso teria acontecido no mundo de fechar, países fechando, sabe? De fechar fronteira, de várias coisas acontecendo se não fosse realmente muito perigoso isso que tá acontecendo agora. Então, gente, eu peço por favor, cuidem da família de vocês, cuidem de vocês, tenta comer um pouquinho mais saudável. Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto muito de porcaria, mas esses dias eu ando muito preocupada com isso. Tomem vitamina C, não compra tudo do mercado, sabe? Porque tem várias pessoas que não conseguem comprar de uma vez. Então, assim, a gente precisa pensar como sociedade agora. Não é só pensar no seu próprio umbigo, mas a gente precisa pensar no outro, no próximo. E se alguém perto de você estiver precisando de saúde, de saúde não, de ajuda, que não tem saúde pra ir buscar um remédio, uma comida, ajuda essas pessoas, sabe? Principalmente idoso, gente. Tenham muito cuidado. E esses dias eu tô, assim, muito preocupada. Não tô conseguindo fazer nada, assim, direito, sabe? Tipo, eu começo uma coisa e não consigo terminar, porque eu tô ansiosa, eu fico pensando. Então, eu tô meio quietinha lá dos stories do Instagram, mas eu tô bem. Teve uns três dias que eu tava, tipo, com o nariz escorrendo, mas aí eu fui ver o pólen que tá super alto aqui nos Estados Unidos. E é disso que eu vou falar um pouquinho com vocês, da confusão que as pessoas estão fazendo em relação à alergia, à gripe e ao corona. A gente precisa estar muito atento nos sintomas. O corona é quando você sente falta de ar. Então, assim, não vá em hospital à toa. Vê se você tá com esse sintoma mesmo, que é um sintoma mais grave. Não é só aquela gripezinha, sabe? Por exemplo, aqui, muda o tempo. Agora tá até que chovendo mais, assim. Porque não é muito comum chover. Mas se muda o tempo, assim, eu fico, tipo, com a garganta ruim. Ou se eu lavo meu cabelo, tipo, depois das cinco da tarde, já, e, tipo, eu vou dormir às oito ou nove horas da noite. Então, se eu não seco meu cabelo, meu nariz, no dia seguinte, fica, tipo, zoado, né? Então, assim, tem que prestar muita atenção nos sintomas. Não ir no médico por qualquer coisa. Porque vai ter muita gente que vai precisar do médico. E você fica lá, tipo, ocupando o espaço da pessoa, sabe? Tipo, tenham muito cuidado com isso também. Bem, outra coisa que eu ia falar, não comprem exageradamente, gente. Tenham consciência que as outras pessoas também precisam. Aqui nos Estados Unidos, eu vou postar pra vocês alguns vídeos no final desse vídeo que eu tô fazendo aqui. E vocês vão ver o que tá acontecendo aqui. Não tem comida nos mercados. Eles abastecem e já acaba. Eu não estou exposta, mas o Matt, ele trabalha em dois mercados. Então, ele sai às cinco horas da manhã, chega à meia-noite. Então, assim, ele vê muitas pessoas indo pro mercado só pra comprar besteira, comprar roupa. Gente, não é hora. Vai no mercado pra comprar comida, remédio, coisas essenciais. Se não é essencial, não vai, sabe? Não vai. E é, assim, é assustador como as pessoas não se importam com as outras, sabe? O cara tá lá arriscando a vida dele, assim como o médico, a enfermeira, tá lá no hospital. E as pessoas vão sem necessidade, sabe? Só pra fazer aglomeração. Não, gente, cuidado com isso. Sabe? Tenham consciência. Pense na pessoa que tá ali trabalhando o dia inteiro, sabe? Exposta que ele não vai poder parar de trabalhar que nem os médicos, as enfermeiras. Não pode parar de trabalhar, sabe? Porque é uma necessidade da população. Mas a gente que tá em casa, a gente tem que ter consciência e pensar no bem-estar dele, sabe? E, gente, eu tô vendo muitas pessoas aqui ainda. Não sei se no Brasil tá assim ainda. Mas eles tão passeando com o bebê, com criança, sabe? Tipo, eles não tão entendendo. E mesmo que já tá tudo fechado, eu vou tentar deixar algumas fotos do centro de Las Vegas pra vocês verem como que tá. Eu nunca imaginei ver isso na minha vida, sabe? Tipo, é surreal pensar em tudo que tá acontecendo. E eu tento não pensar porque eu fico muito abalada. Muito abalada mesmo. No dia que saiu a notícia, acho que foi anteontem, saiu a notícia que os idosos na Itália tão sendo deixados mortos. Tão sendo deixados de lado pra, tipo, morrer porque não tem médico pra cuidar deles. Então, assim, eu chorei nesse dia, eu fiquei desesperada. Porque eu tô aqui, eu não tenho família, por exemplo, se eu ficar doente. Eu não tenho, sabe? Alguém pra cuidar de mim. Tipo, eu até posso me oferecer se alguém ficar doente, eu cuido da pessoa. Mas quem vai cuidar de mim? Minha família não tá aqui, sabe? E o médico tem que sair o dia inteiro e trabalhar. E é uma doença que precisa das pessoas, sabe? E fora que aqui a saúde é super cara, né? Independente disso, também no Brasil, mesmo tendo o Sul, se entrar em colapso, ninguém é atendido. Então, assim, a gente tá tudo igual, tudo no mesmo buraco. E até esqueci o que eu ia falar. E se eu não ficar doente, eu consigo cuidar de alguém. Agora, se eu ficar doente, não tem ninguém pra cuidar de mim, sabe? Porque o médico não pode parar de trabalhar. E cuidem de si mesmos, assim, porque alguém pode precisar da sua ajuda, sabe? Eu fico pensando muito nisso. Eu falo, meu, a gente tem que se cuidar. Porque as pessoas que estão ao nosso redor podem precisar da nossa ajuda. E a gente tem que se cuidar sim, sabe? Não é hora de pensar em si mesmo. É hora de pensar no próximo. É hora de se cuidar, cuidar do próximo. E, gente, eu não consigo pensar em mais nada. Tá sendo muito difícil. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu tento pensar e tento ter muita esperança. Eu quero passar uma mensagem positiva pra vocês. Mas eu acho que agora em si, eu quero muito passar pra vocês terem cuidado, sabe? Terem cuidado, cuidar de quem vocês amam. Não ficar abusando. Eu tô vendo ainda muita gente nas ruas aqui. Eu já vi idoso hoje de manhã mesmo. Eu tenho que sair, né? Eu tenho um corredor aqui no meu condomínio que eu saio com meus cachorros. E meus cachorros não aceitam fazer xixi e cocô dentro de casa. Eu já tentei de tudo. Eu cumpri até um spray. E não adianta, sabe? Eles seguram e, assim, eu vejo que eles estão sofrendo. Então, eu vou lá correndo, né? Mas, assim, eu não tô com nenhum sintoma. Eu tô super bem. Se eu tivesse, tipo, sentindo alguma coisa, eu não ia sair. E eu tenho sinusite. E aqui o pólen é super alto. Então, às vezes, eu espirro alguma coisa assim. Mas é por conta disso. Eu sempre, tipo, toda a minha vida, desde quando eu morei pra cá, eu sofro com esse negócio do pólen. Mas, mesmo assim, eu tô vendo muito idoso lá fora. As pessoas ainda não estão entendendo. Por mais que a cidade de Las Vegas inteira tá fechada, os idosos e esses pais... Eu vi um pai com um bebezinho de, acho que ele deve ter uns quatro meses. Gente, passeando com ele. Eu fiquei indignada. Eu senti vontade de falar, sabe? Mas eu falei, tipo, tá bom, né? Uma hora ele vai perceber que ele não pode fazer isso, sabe? Que ele tem que pensar no filho dele. Eu, se eu tivesse criança, eu não ia sair. Por mais que a criança tenha energia, gente. Ia tentar encontrar várias formas de distrair ela dentro de casa, que é a melhor maneira. Você não vai com seu filho em risco só porque ele tá entediado. Então, assim, cuidem, cuidem de vocês. Não deixe a sua mãe, seu pai que tá no grupo de risco. Por exemplo, meu pai, ele tem diabetes e tem problema com pressão. Aí eu já surtei lá porque a gente não tava achando... Mesmo eu aqui de longe, não tava achando o Alkigel. E aí eu perguntei pra uma amiga se ela tinha encontrado, que ela mora muito perto da minha casa. Aí ela conseguiu. Levou um pote lá. Aí tá todo mundo agora com o Alkigel. Mas, assim, gente, não sai comprando tudo. Sabe? Porque vai faltar pras pessoas. E precisa dividir. Não adianta você se proteger, sabe? E as outras pessoas não. Porque isso passa pra você uma hora ou outra. Então, tem que pensar no coletivo. Tá? Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo ficou... É mais uma conversa com vocês pra mostrar que eu tô um pouco, assim... É um negócio que a gente se sente esquisita, sabe? Como se a gente não soubesse o que vai acontecer. Que sai do nosso controle. E isso mexe muito com a nossa mente. Então, eu vim a conversar com vocês sobre os meus sentimentos. Sobre o que eu tô vendo. Las Vegas inteira tá fechada. Tipo, os cassinos. Até as luzes de noite estão apagadas. Sabe? Já começaram a demitir pessoas aqui nos hotéis. Eu li que 224 mil pessoas já estão sem emprego. Porque a crise vai ser grande depois, né? Então, assim... Tudo vai voltar ao normal, mas vai demorar um tempo. Então, as pessoas têm que se cuidar. E, gente, eu tô vendo muita pessoa falando que... Ai, tô em casa, tô entediada. E tô comprando muito pela internet. Não façam isso. Guardem dinheiro. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Sabe? Não seja irresponsável com dinheiro. Não sai gastando só porque tá em casa e não tem o que fazer. Sabe? Tenha controle. Porque o dia de amanhã, tipo, é muito incerto. Eu nunca imaginei que eu viveria num tempo que teria um vírus que fizesse o mundo inteiro parar. E eu acredito, sim, que a Itália, infelizmente, tá sofrendo todas essas consequências. Porque eles pararam muito tarde. E eu espero de coração, de coração, que as pessoas não façam isso no Brasil. Aqui em Nova York, tem muita gente doente. Califórnia também, se eu não me engano. Não sei falar o certo, assim, os estados que estão com mais pessoas contaminadas. Mas tem bastante também. Eu acho até que eles demoraram um pouquinho, sabe? Eu acho até que o presidente daqui deveria ter feito um pouco antes. Mas eu acho que nem o pessoal daqui tava, tipo, esperando isso. Então, assim, no Brasil precisa ter muito cuidado. A gente sabe que não tem aquele apoio dos governantes, né? Porque, pelo que eu tô vendo das notícias, ele não tá levando a sério. Então, assim, as pessoas têm que levar, sabe? Eu não sou de nenhum partido político, nem dou minha opinião sobre isso. Mas eu acho que tem que ser levado mais a sério, sabe? E tem que ter um cuidado maior com a população. Eu sinto muita falta disso, assim, quando eu vejo as entrevistas, as reportagens sobre o presidente e tal. Eu penso que ele precisa ter mais cuidado ao jeito que ele fala e tal. Mas, assim, eu não gosto de ficar expondo a minha opinião. Eu não concordo com esse governo. Eu não concordo com vários governos, tipo, que tem. Mas eu acho que é uma hora de ser mais responsável nas palavras, sabe? Toda hora tem que ser muito responsável. Mas agora, principalmente, tem que pensar muito antes de falar. E é isso, gente. Eu tô preocupada, tô angustiada. Eu não poderia fazer outro tipo de vídeo pra vocês porque não ia passar a minha verdade, sabe? E agora eu vou deixar com vocês os vídeos que eu fiz. Eu fiz vídeo de cinco cidades. Quer dizer, eu não, né? Eu reuni quatro amigas minhas que elas me mandaram vídeos, né? Do que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos. E aí eu vou postar pra vocês agora no final de um vídeo. Pra vocês verem como que tá a situação nos mercados. Que é desesperador, assim. Também não entendo por que as pessoas estão comprando tanto papel gênico que não tem papel gênico no mercado. É até engraçado, né? Tipo, pensar o porquê disso. E eu vou deixar aqui pra vocês. E também vou deixar uma pergunta pra vocês que é um pouco, assim, meio... Mas vai fazer você pensar se você não tiver ainda tomado as atitudes que você deveria, sabe? Você vai esperar o vírus matar uma pessoa que tá do seu lado, dentro da sua casa, pra você começar a ter precaução? Não, né? Então começa agora, gente. É isso. Espero que vocês assistam o próximo vídeo e que a gente tenha uma boa notícia no próximo vídeo. Eu tenho alguns que eu já vou deixar postado, mas são outros assuntos, né? Até porque eu acredito que nesses tempos difíceis a gente precisa de coisa pra distrair, né? Assistir coisas legais pra distrair. Não pode fugir muito também do que tá acontecendo. Tem que ficar um pouco ligado ao que tá acontecendo, né? Mas eu acredito também que a gente precisa sorrir, porque é um tempo difícil. E eu acredito que eu tô aqui pra isso, né? Tentar, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham tido consciência. Estão tendo, né? Na verdade. E esse vídeo só ajude. Compartilha com seus amigos. E é isso, gente. Bora pros vídeos. Vou deixar aqui no final. Dá like, comenta. Se quiser conversar. Esses dias eu tô meio, tipo, não tô conseguindo conversar direito. Mas eu tô melhorando. Vou começar a responder vocês agora essa semana. Que vai... Hoje é sábado? É. Hoje é sábado. Terça-feira eu já consigo responder vocês melhor. Porque eu tô me organizando em algumas coisas. Então, eu não consigo ficar, tipo, conversando. Mas a partir de terça-feira é só mandar lá um ato, uma mensagem no Instagram que a gente conversa, tá bom? Bora pros vídeos agora. Tchau. Tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A gente veio pegar bacon e queijo também. Já acabou tudo, 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 tudo. Nossa, é horrível isso. Desesperador. Não tem nada, nada, nada. Olha. Meu Deus. Bom, aqui não precisa nem dizer que não tem nada de lisol, álcool gel. Produtos de limpeza tem só para lavar louças. Tô faltando vários legumes aqui. Frutas também. Frutas também. Cheguei no setor do papel higiênico, só tem aquele ali. E o restante, nada mais. Aqui tem a área de enlatados, os itens básicos todos em falta. E aqui chocolates. Aí vocês podem ver que tem ainda, né? Tem bastante. Gente, tá parecendo que um furacão passou aqui, ó. Olha a bagunça. Tudo caído pelo chão, as coisas. Até que essa ala não tem muito não ali, ó. E faltando um monte de coisa. Entre aspas. Se você parar para olhar... Coisa ainda. Cuidar de sobreviver. Tipo essa salsa de pizza aqui que eu tô querendo levar para fazer cachorro quente. Eu queria comprar papel higiênico, né? Mas pelo menos sobrou fralda. Tipo essa salsa de pizza aqui que eu tô querendo levar para fazer cachorro. Tchau. Tchau. Peraí, tchau. E aí Tchau. Tchau.